Coisas de Agora Em evento realizado em São Paulo, foi anunciada oficialmente a fase 3 do projeto Biodiesel Brasil, programa de pesquisas de biocombustíveis feito em parceria entre a PSA Peugeot Citroën e o LADETEL, Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas da Universidade de São Paulo. Nova e importante etapa, a fase 3 vai usar um biodiesel obtido 100% da cana-de-açúcar, além de incluir nos testes outros veículos da marca Peugeot Citroën. O projeto Biodiesel iniciou suas atividades em 2003. Um trabalho conjunto entre especialistas do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Design do Grupo PSA Peugeot Citroën na América Latina, Engenheiros da Matriz e Pesquisadores do LADETEL, Laboratório da Faculdade de Química da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo. Para apoiar os estudos da fase 3, que vai de 2011 a 2013, o Grupo PSA investirá cerca de R$ 1,5 milhão. A fase 3 do projeto, além do biodiesel de palma, terá um biodiesel 100% derivado da cana-de-açúcar, sem oleaginosas como a soja. O óleo vegetal é substituído por um produto de cana obtido em processos químicos, que é usado na transesterificação junto com o etanol, também da cana, para gerar o combustível. Depois de misturado ao diesel metropolitano na proporção de 30%, mistura B30, ele abastecerá os novos modelos de testes. Peugeot 408, Citroën C4 Palace e Peugeot Boxer, todos equipados com modernos motores a diesel. Nessa terceira fase, nós estaremos utilizando veículos que atendem a norma Euro 5, ou seja, o controle da poluição é um dos focos principais, além do desenvolvimento dessas matérias-primas alternativas, que poderá nos permitir, no futuro, o desenvolvimento de novos mercados, não somente mercado interno, mas também mercados externos, como o mercado europeu, que em 2020 deverá substituir os seus combustíveis fósseis por energia renovável, em uma proporção de 10%. Portanto, a Europa procura biocombustíveis como o biodiesel, produzidos de fontes alternativas, ecologicamente e socialmente corretas. Os testes das fases 1 e 2, empregando o biodiesel B30, derivado de soja e também de mamona e de palma, mostraram que o combustível não afetou a mecânica dos veículos, nem alterou o seu desempenho. Além de reduzir a emissão de partículas, se comparado ao diesel metropolitano. Na primeira etapa, os veículos rodaram mais de 200 mil quilômetros, enquanto na segunda fase foram mais de 500 mil quilômetros de testes, utilizando modelos produzidos no Mercosul, como os Peugeot Partner de 206 e os Citroën Xara Picasso e Berlingo. O projeto biodiesel usa biodiesel 100% brasileiro, 100% biodegradável e 100% renovável. Os resultados foram muito bons em termos de desempenho do motor, das emissões poluentes e também das emissões de CO2. E levaram todos os resultados a dizer que as bases dos motores são compatíveis com uma fonte de 30% de biodiesel. Esta fase 3 do projeto Biodiesel Brasil começa em um momento marcante para a PSA Peugeot Citroën, já que este ano o grupo completa seus 10 anos de produção de veículos no país. O projeto trará resultados de uma experiência inédita no mundo sobre o uso em situação real dos diversos tipos de biodiesel brasileiros. O avanço das pesquisas complementa a experiência de cerca de 20 anos existente na Europa, possibilitando ao grupo ter uma ampla visão do futuro do mercado mundial de biocombustíveis. Quem entende de carro sabe a importância de um bom desempenho, de muita estabilidade nas curvas, de um câmbio automático com trocas suaves e precisas, um interior silencioso e muito confortável, um freio com assistência de frenagem de emergência, e às vezes quem entende de carro entende mais de carro mesmo, né? Chevrolet Malibu, o novo grande sedã da Chevrolet. Coisas de agora.